Olá pessoal, eu já estou com a minha convidada especial no dia de hoje e o assunto é muito interessante. Vale a pena você ficar aí e acompanhar tudo. Eu estou recebendo hoje a Fernanda Garcia Brasileiro no programa da Tamiris. E eu vou pedir para que ela se apresente para vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver a FIA agora aqui no programa já conhecem ela e sabem o que ela faz. Tudo bem contigo, boa noite. Boa noite, tudo bem Tamiris? Eu estou bem. Eu vou deixar que você se apresente, tá bom? Tá certo, tá. Bom, sou Fernanda, como a Tamiris falou, e moro aqui em Moarama, tenho uma marca, faz... É nascida aqui ou não? Não, não. Nasci em Londrina, minha família é de Cornélio, mas casei e vim pra cá. Então tô aqui. Já faz uns bons anos, né? Então tá bom. Sou farmacêutica de formação, fica aí uma... acho que você não sabia, né? Não, essa eu não sabia. Então, várias surpresas, você vai saber aos poucos tudo. É, por isso que eu pedi para você apresentar, porque ela falou que eu vou ficar surpresa. Eu já comecei a ficar surpresa. Então, farmacêutica, trabalhei anos em São Paulo, no ramo de farmácia. Enfim, e houve uma transição de carreira, nesse meio período. Hoje eu mexo com moda, eu sou diretora criativa e proprietária da marca Fê. É uma marca de pijama, na verdade se iniciou com pijama, mas que hoje a gente já colocou algumas outras linhas aí. Depois eu vou passar pra vocês, né? E, enfim. E aí, instalei a minha empresa aqui. Já tive loja aqui, em Umarama também. Tive durante seis anos loja feminina, de roupa feminina. E eu vim, assim, nasci no meio da moda. Minha mãe tem loja de roupa feminina, faz 40 anos, numa outra cidade. Aqui em Umarama não. Numa outra cidade. Então, praticamente, eu nasci no meio da moda. Acho que sempre ali, junto, né? Praticamente nasceu. E aí, houve essa transição de carreira. E fica a dica também, por quê? Eu acho assim, a gente tem que fazer o que a gente ama. É verdade. Não é? Porque você fazendo o que você gosta, você faz aquilo com amor e sai. Exatamente. Tudo que você faz com aquilo que você gosta e faz com amor, o resultado é outro. Isso. É bárbaro. É muito bom. Aí as pessoas perguntam, ai, Fernanda, mas você não gostava de farmácia? Você não gostava da loja? Sim. Tudo eu tive um aprendizado. Tudo. A farmácia, eu, assim, eu tive muito esse lado humano. O atendimento ao próximo, ao paciente. Que lindo, Fê. Então, assim, muito, sabe esse contato? Humanizar. Isso. Muito. Então, houve isso. Aí, no momento da loja, que eu tive esses seis, sete anos de loja, aprendi muito e foi muito bom pra hoje. Por quê? Eu tive muito contato com o atacado, com o varejo, com os clientes, a necessidade do cliente. Então, tudo isso foi uma baita de uma bagagem pra onde eu tô hoje. E que me ajudou muito. E, vamos lá. E por que pijama? Né? Bom, eu sempre fui apaixonada por pijama. Sempre. Eu também. É. E, assim, nunca encontrei um pijama, de repente, que pudesse me atender. A vida da gente é muito corrida. Então, mãe, você leva teu filho cedo na escola. Às vezes você sai, assim, acorda atrasada. Você tem que sair e vai com o pijama mesmo, né? Praticidade. Praticidade. Mas, de repente, nunca se sabe. Se acontece alguma coisa no meio do caminho. Igual um dia aconteceu comigo. Bateram na minha traseira e eu estava de pijama. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Como que eu vou sair agora, né? Tá. Enfim. Eu falei, quer saber? Estava de pantufa também ou não? Vou fazer. Não. Pantufa não. Falei, gente. Eu falei, pensei, pensei. E foram anos, assim, pensando. E estudo. Eu falei, vou começar aí uma marca de pijama. Porque eu gosto. E só que vai ser uma coisa diferente. Vai ser um produto diferenciado. Que atenda a mulher contemporânea. Essa mulher moderna. Que trabalha, que tem filho, que olha a casa. Enfim, que é multifuncional. Que é tudo, né? Muda muito. E que tenha um pijama que possa te atender em todas as situações. Enfim. E daí comecei. Minha primeira coleção. Lancei aqui em Moarama. Na loja de um amigo meu, Fernando, da House Design. Sim, Fernando. Beijo, Fê. Beijo, Fê. Então, a gente fez o lançamento lá. Uma coleção pequenininha. Eu comecei com quase 200 peças. E eu tinha uma pessoa só que fazia comigo. E assim, da oficina. E o pijama que... Quem foi no primeiro lançamento viu... Assim, eu praticamente passei duas noites todas dobrando todos aqueles pijamas. Tudo. Tudo que estava lá. Foi tudo assim. Com muito carinho e feito com toda... Eu estava muito apreensiva. Aí o Fernando falava, não, relaxa. Vai ser... Eu falei, Fernando do céu. Um grande empreendedor que também já passou por tantas situações que ele dá uma força para a gente, para aquilo que ele já passou. Total. Aí foi. E no final foi, foi, foi. Eu falei, meu Deus. E dali para frente só foi crescendo, crescendo, crescendo. É. E assim, hoje eu atendo várias multimarcas vendendo. Porque eu não só vendo no varejo, como eu vendo no atacado também. Ai, que bom. É. Até uma das clientes de atacado é minha mãe. A loja da minha mãe. Que foi a primeira. Foi a loja piloto, modelo, para poder colocar e ver como queria reagir. E foi super legal. A partir disso... Qual o nome da loja? Sempre Viva. Sempre Viva. Em Cornélio Procópio. Nossa, que lindo o nome. É. É o nome de uma flor, né? É. É. Então, e aí, dali para frente, foi super legal. E atendo Curitiba também, multimarcas, Toledo. Chegamos lá. É. E aqui em Morama, e eu trabalho muito, assim, eu tenho showroom aqui. Então, as pessoas vão retirar a mercadoria no showroom. Ou a gente também faz muita entrega, né? Na casa das pessoas. Eu trabalho muito forte no Instagram. A mídia digital vai crescendo demais. Ainda mais agora com esse lado, tudo que a gente está passando, pandemia, Enfim, quem não se reinventou foi obrigado a se reinventar agora. Nós falamos isso também. É. E eu acho que daqui para frente vai ser sempre assim. Na verdade, é uma mudança que eu acho que de uma forma ou outra ia acontecer. Só que mais para frente, que aconteceu o quê? Puxou. Veio agora, né? Essa mudança. E, na verdade, o pijama veio com tudo agora, né? Já estava, assim, vindo, mas agora com essa pandemia e o pijama que eu faço, que eu crio, que é a moda autoral. O que é a moda autoral? É quando o criador, design criativo, no caso, quem cria, no caso da minha marca sou eu, que cria e desenvolve tudo. Acompanha todo o processo. Todo. Então, é desde o início, a escolha da cor da linha, a escolha do tecido, do aviamento, acompanha tudo. Corte, costura, prova, piloto, se está, se não está, até o momento da entrega do produto. Então, isso é a moda autoral. É você estar ali acompanhando tudo. Tudo. Passo a passo. Passo a passo. E você se preocupar com a qualidade e não com a quantidade. Isso. Então, eu me preocupo muito com isso. Concordo com você. E, então, o Fê começou com pijamas, que são, que eu chamo de homeware, que é um pijama diferenciado, que você pode usar dentro de casa para dormir ou, dependendo da maneira que você editar, para sair também. Mas, aí, foi passando o tempo e as pessoas, Fê, mas faz roupa também. Você, nossa, faz roupa. Você tinha loja e a gente gostava tanto. Não faça só pijama. Daí, eu falei, você quer saber? Vou tentar. E, aí, começou como? Comecei com uma linha chamada loungewear. É uma roupa confortável, porém arrumada também, moderna, elegante. E a linha de edição limitada, que eu sempre faço uma linha, assim, fashion, moda mesmo, só que edição limitada. Poucas peças e é aquilo, acabou. Para não ficar uma coisa muito repetitiva, uma coisa ampla. Eu entrei no teu Instagram e vi até um vestido vermelho, lindíssimo. Quase que eu vim com ele hoje. Eu falei, não, eu vou com o Rob. Esse aqui é um Rob, viu, gente? Depois eu vou mostrar. Ela vai mostrar para vocês já, já. Mas, ela está super elegante de Rob. Não dá para falar, gente, nem imaginar que ela veio de Rob e mais alguma coisa. Depois eu vou mostrar. Mas, continua, Fê. Mas, assim, e aí foi. E, hoje, a marca Fê possui três linhas. Que é a linha homewear, loungewear e edição limitada. E, graças a Deus, está dando tudo certo. É muito bom. E, assim, eu trabalho muito no Instagram. E é muito bom, porque a gente acaba conhecendo muita gente. E a troca é muito boa. Porque, se você estiver lá na loja, você não vai atingir tantas pessoas. Então. Como você atinge no Instagram, no Facebook, alguma coisa assim, né? Exatamente, exatamente. A troca é muito boa. As pessoas. É muito boa. É enorme. A gente sente o carinho, entendeu? Sente. É, é muito bom. E eu fiquei muito surpresa quando você me ligou e me chamou para vir aqui. Eu quero mandar um beijo para a Débora Frederico. Eu conversando com ela. E ela falou de você. Eu falei assim, é bem isso que eu quero no programa da Tamires. Porque, como é um programa de variedades, onde as mulheres gostam muito de assistir todas as idades, enfim. Empresários, os médicos, né? Que gostam de acompanhar o nosso programa. Porque vai fazer 14 anos em outubro, né? Dia 9. Que nós estamos com o programa no ar. E eu gosto muito desses quadros. Porque a gente se identifica. E eu sou uma apaixonada por pijama. Por mim, gente, sério mesmo. Frio, sexta-feira, terminou os trabalhos. É pijama. E assim vai até segunda-feira. Não tem coisa melhor que você usar pijama. E outra. A gente, a mulher. É muito gostoso. É muito gostoso. E a mulher gosta de se arrumar. A gente gosta. A gente gosta de estar bem. Bem pra si mesmo. Claro. Primeiro pra você. Primeiro pra você. E se a gente gosta de se arrumar, estar bem assim na rua, por que não? Pra dormir. Não é verdade? A gente tem que estar. Tem que dormir bonita sempre. Tem que estar sempre. Acordar, dormir, enfim. E foi isso. Daí eu falei, não, vamos embora. Vamos com essa ideia. Mas eu achei bárbara. Sério mesmo. É muito gostoso. Porque, eu não sei, parece que o calor do pijama é diferente de uma outra roupa que você usa. É. É por ele ser larguinho. Você tá muito à vontade. É o conforto. É o conforto. Eu prezo muito pelo conforto e pelos tecidos. Também. É, a gente tem uma variedade ali. Tem um estudo tudo pra isso. O tecido pra ser confortável, pra ter um caimento legal. Pra ser um pijama alinhado. Não aquela coisa que fica assim. É até engraçado, você sabe por quê? Muita gente, às vezes, quando compra, a maioria das pessoas, às vezes, manda o recadinho lá no direct. Ai, Fê, mas você acha que tem que ser esse número e tal? Porque a gente trabalha com PMG e GG, né? Eu falo, olha, eu acho, porque pensa no conforto na hora de dormir e tal. Porque, às vezes, as pessoas... Nunca é justo, mas o larguinho. Isso. Eu, pelo menos... Eu também gosto. Prefiro assim. Porque você pode se movimentar tranquilamente. É. E eu gosto. E a gente vai, tal, e dá as dicas. E, às vezes, a cliente pergunta, ai, Fê, eu vi você usando isso. Eu tenho uma peça assim, fica legal jogar? Fica. Então, eu converso também sobre isso com a cliente no direct, no Instagram. Se ela está em dúvida, pode entrar em contato. Não é só o simples fato. Não é só a venda. É algo além da venda. Além da venda. Entendeu? Então, é você ali... Você tem o respeito pelo teu cliente e o carinho. Então, você tem que estar ali. E eu gosto. Então, é assim... Não chama. Não é consultoria isso. Não é. Mas é uma coisa ali pra você estar ajudando. E quem acompanha o Instagram vê que, às vezes, eu dou dica de como você usar o pijama pra usar pra sair na rua. Você joga com o cinto. Eu tenho alguns parceiros aqui da cidade também. Por exemplo, o Espaço Analu. Que tem os acessórios. Que é da minha prima, Letícia. Eu falei, vamos lá. Me presta a faixa de couro. Vou me editar o look. Então, você já vai pegando os parceiros e vai juntando e vai fazendo. Uma coisinha aqui, um item aqui e outro lá. E você monta. Monta. Porque pra você editar um pijama, pra você transformar a sua peça de pijama numa roupa de noite pra sair. O que vai mudar? Você colocar um belo salto. Make. Mari Caparrós. Make. Mari. Um beijão grande pra você. Nossa mesa, Marana. Um acessório legal, um brinco, um cinto e uma bolsa. Você muda completamente. Faz a diferença. Você faz o teu pijama numa roupa pra sair. A Fê vai mostrar o look dela. O que que ela pode fazer? O que que você pode fazer vestida do jeito que ela está? Você vai ficar linda e moderna. Agora eu vou auxiliar a Fê. Porque ela vai mostrar o look dela bem diferenciado no dia de hoje. E vocês vão observar o quanto que ela pode deixar elegante este look. Vamos lá, Fê? Vamos. Gente, esse daqui é um hobby de veludo. Ele é inteirinho bordado. Maravilhoso, por sinal. Por baixo, acreditem se quiser, mas eu estou com uma camisola. É uma camisola. Ela vem até aqui, olha. No joelho. De cetim de seda. Com esses detalhes em renda. Então eu quis transformar a camisola numa regata de seda. Pra sair, né? Lógico. Porque você poderia dormir com a camisola, tranquilo. Acorda de manhã, põe o hobby e tal. Mas vamos. Quis transformar num look rua. Coloquei um jeans e uma sandália. Um salto alto. Legal. Então você poderia usar perfeitamente assim. Ou então, vamos editar com o cinto. A gente pode fechar. Aqui, olha. Eu trouxe um cinto. Lindo cinto. Um cinto largo. Um cinto largo de couro. Aí você transforma. Esse cinto encontra com você também? Esse cinto... Não, esse cinto... Nossa, eu tenho... Faz tanto tempo. Eu tenho tanta coisa assim... Comprada há tempo, sabe? Coisa boa. Aqui a gente não se desfaz. É bom? É. Dura. Aí você pode editar o teu hobby. Não sei se ficou... Estou sem... É tão ruim se arrumar assim sem o espelho. Mas acho que está só para vocês terem uma ideia. Tá? Olha, dá aquela... Marca aqui o shape. Dá aquela cinturada. Poderia estar sem o jeans. Só com a camisola e a sandália pronta para a noite. Joga uma choker aqui. Só que eu preferi não colocar hoje. Eu quis colocar uma pulseira. Ó, tá vendo? Um brinco, os acessórios mudam, dão um up no look. E uma bolsa. Ah, é. Temos uma bolsa. Essa. Isso. Olha. Então, aqui é um look mais arrumado. Faz de quanto que eu vou para a noite, né? Poderia estar sem o jeans, conforme eu falei para vocês. Só com a camisola de seda e a bolsa. Ou então, se é um look mais assim, despojado. Como eu estava. Sem o cinto. A gente pode até trocar a bolsa. A bolsa mesmo que eu vim. Fazendo... Aqui, olha. Mais toda hora. Uma bolsa mais fácil. Assim. Então, é isso. No Instagram, eu costumo dar bastante dicas nesse sentido. As fotos também que eu coloco do pijama, dando ideia para usar fora de casa e dentro de casa. É isso. Gente, perfeito. Agora, vamos sentar de novo. Bom, vocês já viram, né? O que que a Fê faz. Ela transforma o look em três situações. Né? Eu amei, gente. E quando ela cruzou, que ela colocou o cinto, como valorizou o colo. Gente, é muito show. Ela fez bem não colocar nada mesmo. Ficou muito bonito. O menos é mais sempre, né, Fê? Eu estou te chamando de Fê, de Fê, por que Fê? Fê, por quê? Bom, primeira coisa, quando eu comecei o estudo da minha marca, enfim, tal. Eu falei, gente, mas que nome, que nome. E nunca, e não vinha o nome na minha cabeça. E eu, está quase tudo pronto, mas não tem um nome para pôr. Que nome? Eu falei, não, eu tenho que pôr alguma coisa que relaciona ao meu nome. Qual que é o meu apelido? Fê? Então, vamos lá, vamos pôr Fê. E é tão bonito. Mas aí o Fê, se você reparar, é escrito diferente. Se você ler no português, é Fê. Isso. Só que é uma palavra de origem francesa, que significa fada em francês. Então, fada, sonho, pijama, dormir, tem alguma coisa a ver, né? Que se pronuncia Fê, que deu certinho ali. Maravilhoso. Muito bonito mesmo, né? E, ah, dá o endereço do Instagram para o pessoal de casa. Fê Sleepwear. Depois, eu não sei se tem como deixar na... Sim, sim, claro que sim. No rodapé do vídeo, vocês anotem aí. E fazem parte, então, desse mundo da Fê. Isso. Vocês vão adorar. Vocês vão ver quantas coisas lindas que ela posta, que você fica impressionada. Você acha que aquele vestido de festa, de um casamento... Às vezes é uma camisola. Tudo isso ela faz também, né? Monta. Isso. Aquele vestido é vermelho. Na verdade... Aquele é vestido mesmo. Ele é um vestido, ele faz parte da linha edição limitada. Nossa, é lindíssimo. Fashion. Que você... Eu sempre faço peças para compor a linha de pijama. Então, na foto, ele está em cima dessa camisola. Viu? Viu, gente? Nossa, tudo que eu falar aqui... Às vezes está um pijama, uma camisola envolvida e tudo. E você sabe que você pode mudar o seu look. Praticidade é isso que nós precisamos, nós mulheres. E, claro, ligada com a moda, sempre. Certíssimo. Quero agradecer o convite. Fiquei muito surpresa quando você me ligou. Obrigada de coração. Nós que agradecemos. Que Jesus o abençoe grandemente. Obrigada. E sucesso sempre. Obrigada para você também. Música Música Música